Música Analisando sob a ótica de uns doidivanas que insistem em transformar o parlamento brasileiro num circo, é de se concluir que o país merece o título de manicômio a céu aberto. Se verificar as manchetes da imprensa, somos a nação que faz o maior espetáculo em operações. Além da famosa Lava Jato, toda semana surgem investigações a granel. Existem nomes para todos os gostos, pichuleco, decantação e vai por aí. Por um lado, ótimo, tem que investigar. Cadeia neles, de outro, está se tornando cada vez mais comum. Existe o risco de não chocar mais ninguém. Detalhe importante, sem essa de achar que os políticos são os maiores culpados, assim como o receptador alimenta e acaba sendo pior do que o ladrão, o empresário corrupto é quem nutre o político safado. Sem ele, a roubadeira acaba. Olho no olho, se ninguém topar, o político desonesto vai vender facilidades para quem? O cidadão que se ajeita em negociatas, pequenas, médias ou grandes, para tirar proveito? Com a justificativa de que se não for assim a coisa não anda, é cúmplice de um monstro que devora a alma nacional.